Eu quero que vocês falem sobre, a gente falou sobre a questão de se tá solteiro, se tá namorando, quem tá querendo, quem não tá querendo, quem não tá encontrando, mas e aqueles que tão na amizade? O que que você acha de amizade entre homem e mulher? Você também? Cara, eu acho muito legal a amizade entre homem e mulher. Eu tenho um amigo, a gente já é amigo há mais de 13 anos, e eu preservo, e hoje, por exemplo, eu busco amizade entre homens. Porque eu digo que a amizade entre mulheres, uma hora ou outra vai dar ruim. Eu passei por uma experiência recentemente de uma amizade com uma pessoa, uma mulher, e por uma questão de segundos, assim, uma amizade de anos, foi por água abaixo, por uma questão de ego. Então, e por exemplo, o meu amigo Rodrigo, inclusive, a gente já passou por poucas e boas e a gente nunca deixou de se falar por questão de besteira, sabe? A gente já, ele já, a gente, oi nunca, a gente nunca se pegou. A gente já passou por poucas e boas e eu, ele, algumas coisas que eu passei na minha vida, eu confesso com ele, eu conto, e ele nunca, por exemplo, usou as coisas que eu contei contra mim. Então, eu, eu hoje tô num, eu tô passando por um 360 na minha vida que eu busco hoje amizades com homens. Eu tô evitando, por exemplo, cultivar e fazer novas amizades com mulheres, porque essa última pancada que eu tomei foi bem difícil. Foi bem difícil. Foi foda, foi foda. A pessoa foi muito filha da puta comigo, muito. E é, Amorim, me anda brava. É, eu não acredito em amizade entre homem e mulher, não. Acho que o homem não sabe ser amigo de mulher. Ele acaba confundindo as coisas, mas cedo mais tarde. Ou ele se torna amigo na intenção de pegar, né, ele vira amigo da mulher que ele tem a intenção de se relacionar, ele busca um meio, né, no trajeto dessa amizade, ele busca um meio de tentar conquistá-la, convencê-la a ficar com ele. Ou então ele realmente acaba confundindo as coisas pelo fato da mulher ter amizade, considerar ele como amigo, tratá-lo bem, chamar de amor, tá ligado? Contar as coisas. Aí cai na frente de zonco. E o cara, ele acaba gostando da mulher e quer se relacionar com a mulher. Então, acaba não acreditando. Eu entendo que pra mulher é muito vantajoso, porque ela tem tudo aquilo que ela deseja. Tipo, ela tem atenção, ela tem validação, às vezes tem presente, tá ligado? Sem precisar dar atenção sexual. O homem provavelmente vai ter um pouco disso, porém o que ele mais deseja, o que ele mais busca numa mulher é a atenção sexual. Isso ele não vai ter numa amizade. Então, na maioria das vezes é perda de tempo. E é por isso que às vezes o homem confunde, porque ele tem esse desejo, essa busca. E pouco importa se é amiga ou não. Perda de teda, né? É, exatamente. E... Aí o fato dele não ter isso como uma mulher é meio que perda de tempo, tá ligado? E às vezes não compensa ter essa amizade, tá ligado? Não compensa. Principalmente se você tem um desejo. Se você tem um desejo de se relacionar com essa mulher, não seja amigo dela. Não seja amigo dela. Corta a atenção que você dá e a disponibilidade que você tem por ela. Mano, corta a amizade e começa a jogar a sua intenção. É zoado o cara, então, querer ir atrás da menina através da amizade. A mina deixou um comentário interessante, que ela falou Pra uma amizade entre a menina e a mulher dar certo, é preciso que um deles seja feio. Exatamente. Exatamente. É isso aí.